No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer esse delicioso merengue suíço. Ai, volta! Antes de você aprender o merengue suíço de hoje, já se inscreve aqui no meu canal e compartilha lá com seus amigos pra vocês, de repente, fazerem tudo junto das minhas receitas. Existem alguns tipos de merengues, a gente vai trabalhar hoje com o suíço, mas tem o italiano, por exemplo. O que muda entre os dois é o método de fazer. O merengue suíço, a gente vai esquentar numa panela a nossa água com o nosso açúcar até ferver e criar aquela cor meio âmbar, que não é aquele caramelo escuro, é aquele caramelo âmbar. Procure aí no Google que você vai saber o que é. E depois que a gente chegar nesse tom, a gente vai adicionar nossas claras, que já vão estar sendo batidas em neve. Vamos deixar ali por uns 15 minutos até esfriar e aí já dá pra usar. Já coloquei ali na panela a nossa água e nosso açúcar. Vou colocar agora na batedeira as seis claras e vou deixar batendo em velocidade baixa até o meu caramelo chegar naquela cor âmbar que eu falei pra vocês e a gente continuar a preparação. Chegamos agora na nossa cor âmbar que eu falei pra vocês, a gente vai adicionar as claras que estão batendo e vamos deixar bater eternamente. Até uns 15 minutos. Depois de bater mais ou menos uns 15 minutos, o nosso merengue tá pronto e já está frio e fica com esta consistência aqui. E com essa consistência aqui, a gente já consegue finalizar um cupcake. Pra quem não viu a massinha desse cupcake, clica aqui que eu vou deixar pra você e a gente vai fazer uma finalização agora com esse merengue. Pra quem assistiu o vídeo de creme de confeiteiro, se não assistiu, não tem problema, clica aqui que eu vou deixar pra você. A gente vai colocar um pouquinho no nosso cupcake também e depois a gente finaliza com o nosso merengue suíço. Eu vou colocar um pouquinho do nosso merengue aqui na nossa manguinha e vamos fazer a finalização do cupcake. É só pra você ter uma ideia, porque esse merengue você pode usar numa sobremesa, dá pra fazer uma sobremesa com morango suspiro, dá pra colocar na finalização de um bolo, dá pra espatular um bolo. Mas hoje eu vou decorar aqui com vocês só o cupcake pra terem uma ideia. O legal desse merengue é que diferente do chantilly, a gente consegue dar uma flambadinha nele. Então eu vou fazer agora aqui um xalalá pra vocês verem como é que fica o nosso merengue flambadinho. E assim fica nosso cupcake flambado com o nosso merengue suíço. Então é isso, espero que tenham gostado da receita de hoje. Vocês viram que a gente usou algumas técnicas bem legais. E vejo você no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho